Boa noite, meus amigos, minhas amigas, parabéns aí ao Grêmio pelos seus 120 anos de existência completados hoje, na data de aniversário de fundação do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Tricolor da Arena. Ontem o Grêmio perdeu vergonhosamente por 2x0 para o Bragantino, com dois gols, na minha opinião, ridículos, né? Os gols que o Grêmio sofreu antes do Bragantino em Bragança Paulista. Primeiro jogo, na primeira turno aqui, né? No campeonato nosso de pontos corridos, foi 3x3 no domingo, acho que parecia que estava chovendo, se não for a memória. E ontem o Grêmio levou 2x0, uma atuação ridícula do Grêmio fora de casa, que não tem repetido as boas atuações dentro da arena, fora o Grêmio não tem conseguido. E o Luizito Soares continua ainda não fazendo gols pela Série A do Campeonato Brasileiro fora de Porto Alegre. Só faz gol na arena o Luizito Soares. Internacional está treinando, né? Porque esse final de semana é folga, porque temos a Copa do Brasil. Primeiro jogo São Paulo, Lás Flamengo e São Paulo, no Maracanã. Depois, no Murumbi, o jogo final. Pelo que a gente viu aqui, aqui em Porto Alegre, quinta-feira, eu, pra mim, o São Paulo é grande favorito a ganhar o título da Copa do Brasil. Um time muito bom, muito forte. Claro que teve alguns esfalques, né? Devido à convocação da data FIFA, Rames Rodrigues não jogou. Mas o time de São Paulo é um time muito bom. Eu acho que vai fazer muita frente ao... Que é um bom time o Flamengo, mas é muito bagunçado, né? Onde os jogadores mandam, desmandam, tiram e botam técnico. Não tem direção no clube de regatas do Flamengo. Tá, pessoal? Um grande beijo no coração de vocês. Não sei se a gente vai fazer uma live aí no YouTube, vou combinar com a minha amiga Kenny aí. E, se não, a gente volta em outra oportunidade. Aí, quinta-feira, temos Grêmio e Palmeiras na Arena. Um grande jogo. O Grêmio joga na segunda-feira, já vai ficar por São Paulo. Vai jogar o jogo atrasado com o Corinthians, né? Porque teve aquele jogo que o Flamengo tá envolvido com a Copa do Brasil... Desculpa, com a Libertadores e antecipou o jogo. Que seria o jogo da data de Corinthians e Grêmio. Que foi, na verdade, esse jogo do primeiro turno não aconteceu. Vai acontecer agora, segunda-feira. Tá? Grande beijo e até a próxima. Tchau.